Olá, meus amores! Pessoal, hoje eu vou gravar meu almoço de hoje, meus amores, vai ser tudo bem simples, tá, meus amores? E antes de eu começar esse meu almoço, meus amores, peço o sininho pra vocês não perderem nenhuma notificação dos vídeos. Quando eu postar, vocês serão os primeiros a receber na casa de vocês. Então, já falei demais, bora pra cozinha! Então, meus amores, eu tô com a minha sobrecoxa aqui, tá, meus amores, que eu deixei descongelando, tá? Aí eu vou cortar e acompanha aí, um pouquinho aí. O meu almoço é sempre mais... a gente faz com dedicação, né? Bora lá! Meus amores, eu já cortei, tá? E já lavei também, tá, meus amores? Pra poder adiantar. Pra vocês não ficar muitas horas esperando. Gente, eu tô com uma mão só. Que eu botei no meu tripé, gente, vocês não vão acreditar. Eu botei no meu tripé, quase quebrou meu telefone. Então, não vou deixar de falar. Eu vou bater esse temperinho, tá? Vocês botam o tempero que vocês tiverem na casa de vocês. O meu é caseiro, tá? Já tem aqui no canal também, se vocês quiserem fazer. Ou usa aqueles temperos de vocês. Se vocês tiverem na casa de vocês. Mas esse aqui meu tem alho, tem cebola, tem açafrão. E fica muito... Aqui tem que mexer mesmo, meus amores. Tem que botar a mão. Bota o sal. Se precisar mais de sal, aqui tem que mexer mesmo, meus amores. Não tem como... Não mexer. Como eu tô sem vinagre, meus amores, eu vou usar o suco do limão, tá, meus amores? Só um minutinho. Meus amores, eu cortei um limão aqui, tá? Como vocês viram aí, tá? Eu fiz feira, então sempre eu gosto de comprar limão. Aí eu vou espremer aqui, ó. E vou botar. Acho que assim dá pra vocês verem melhor. Pronto, meus amores. Só. Aí, enquanto é isso, meus amores, eu vou fazer meu arrozinho, tá? E vou deixar aqui na geladeira. Meus amores, eu vou fazer um franguinho assado, tá, meus amores? Porque eu tenho feito mais na frigideira. Mas eu vou fazer assado. Vou botar o óleo. Tá bom de óleo. Aí eu vou botar aqui o frango aqui, tá, meus amores? Eu já tô com a minha mão lavada, tá, meus amores? Aí eu vou botar aqui. Acho que assim dá pra vocês verem melhor. Aqui, ó. Aqui os pessoal não gostam muito de coxa, assim, não. Eles gostam de pedaços menores. Aí eu vou botar aqui. Hoje tá o tempo nublado, meus amores. Ah, eu adoro esse tempo nublado. Muito bom. E esse tanto que eu vou fazer já vai dar pra janta. Porque a gente não é muito de botar muita carne, não, tá? Aqui, ó, meus amores. Agora eu vou levar o forno e depois volto com vocês. E ainda eu vou fazer o arroz, tá, meus amores? Eu vou adiantar o franguinho. Vou botar no forno. Meus amores, eu já tô com o meu arroz já lavado, tá? Aí agora eu vou... Amor, eu já tô com a minha panela aqui. Vou botar o óleo, tá? E agora eu vou botar meu tempero. Meus amores, o meu tempero já é batido, tá, meus amores? Tem alho, tem cebola. E a safrança eu boto, tá? Vocês botam como vocês fazem na caminha aqui. Daqui a pouco eu volto com vocês, pra gente ir aqui agora. Agora eu vou botar meu arroz aqui. Já tá lavado, tá, meus amores? Vou botar o sal. Aqui, ó. E vou mexendo assim, ó. Agora eu já refofio. Agora eu vou botar duas canetas de água. Amor, agora eu só vou aguardar. Vou tampar a panela e vou aguardar aqui. Amor, eu tô ralando também uma cenourinha, tá? Vou fazer com essas três cenourinhas aqui e depois mostro a vocês. Meus amores, eu fiz uma cenourinha e beterraba, tá, meus amores? Vou ter a tábua aqui branca, porque meu prato é transparente. Aí não dá pra vocês verem. Aí eu vou botar um pouquinho de sal. Meus amores, eu vou botar agora um pouquinho de sal. Nem muito, tá, meus amores? Deixa eu lavar minha mão aqui. E vou botar meia banda de limão, tá? Assim. Se vocês quiserem. Se vocês quiserem botar um vinagre ou vinagre também, vocês botem. Eu vou botar de limão. Aí eu boto aqui, ó, esse meu temperinho já tem esse temperinho aqui, ó. Aí eu boto na geladeira. Eu gosto de comer geladinho, meus amores. Ó. Ficou bem bonito, né, meus amores? Ó. A saladinha, a beterraba. Não sei se dá pra vocês verem direito, meus amores, porque tá nublada. Deixa eu mostrar assim pra vocês, olha. Olha que lindo, olha. Meus amores, eu vou fazer o suco de limão, tá, meus amores? Aí eu vou cortar ele e vou fazer o suco aqui, natural, da fruta mesmo. Tá assim, meus amores? Tá nublado, tá? Por isso que vocês estão vendo a imagem assim. Aí eu já cortei aqui em dois, tá? Aí eu vou botar água aqui, tá, meus amores? Mais ou menos um litro, tá, meus amores? De água. Aí eu vou bater ele e vou coar e depois volto com vocês aí, tá, meus amores? Vou bater aqui. Olha, eu já fiz aqui, ó, o suco de limão, tá? Amores, olha, meu arrozinho já tá pronto aqui, ó. Como vocês estão vendo. O feijão, meus amores, tá engrossando aqui, tá? Meus amores, aqui tá meu arrozinho, tá? Como eu já mostrei vocês. Aqui tá o franguinho, ó, assim dá pra vocês verem melhor. Aqui o feijão e aqui a saladinha. A saladinha, assim, ó. Acho que dá pra vocês verem melhor, né? Aí agora o meu almoço foi esse, tá? Aí o suco, tá? Como eu já mostrei vocês, tá? Esse vai ser o meu almoço de hoje. Espero que vocês estejam gostados, tá, meus amores? Foi tudo simples, mas graças a Deus, né? A gente tem que agradecer a Deus por tudo, né? Que ele dá pra gente, tá? Assim, ó, dá pra vocês verem melhor. Só, meus amores, que meu telefone tá ruim a imagem. Porque meu telefone eu vou botar no conserto. Então, aí, não fica assim a imagem muito boa. Olha, mas o arrozinho tá aqui, o feijãozinho. E aquela saladinha, ó. Quem gosta de uma saladinha, meus amores? Bota aí nos comentários se vocês gostam de saladinha também. Eu adoro. Meus amores, então eu vou ficando por aqui, tá? Com esse meu almoço aqui maravilhoso, né? Que a gente tem que agradecer a Deus, né? Por tudo. E eu vou almoçar e se eu... Se eu fazer alguma coisa aqui, eu mostro pra vocês aí, tá, meus amores? Então, eu vou almoçar. Aqui tá meu feijãozinho, tá? E vou ficando por aqui, tá, meus amores? Olha que delícia, hein, meus amores? Ó. E eu não botei muito óleo não, tá, meus amores? Porque eu não gosto de muita gordura não. Ó, que delícia. Então, eu vou ficando por aqui. Vou almoçar e depois dou continuidade. Se eu fazer alguma coisa, tá, meus amores? Vou almoçar. Porque já tá tarde, meus amores, que meu fogo, que já é 1h41, meus amores. Então, eu vou almoçar aqui, tá? Olha que delícia. Meus amores, olha minhas prantinhas aqui, olha. Eu botei aqui. Aí aqui, ó, meus amores, tava dando brotinho, eu coloquei aqui. Aquela prantinha morreu, mas aí eu botei aqui, ó. Que tava, tava dando brotinho, olha. Então, meus amores, eu vou finalizar o vídeo aqui com vocês, tá, meus amores? Vai ficar bem curto aí pra vocês assistirem. Mas, meus amores, é que meu celular tá com problema. Um minuto não dá. Ah, então, meus amores, então vou finalizar aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá, do meu almoço de hoje. E quero agradecer a todos por vocês terem chegado até aqui, né, assistindo meus vídeos. E compartilhe também nas suas redes sociais também, meus amores. E muito obrigada pela oportunidade de entrar no lares de vocês. Até o próximo vídeo. Amanhã estarei aqui, aguardando vocês aí.